Hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse ponto lindíssimo em crochê, ele é um ponto super rápido e super fácil de fazer, ele rende muito. Esse padrão aqui é construído com apenas uma, duas, três carreiras e depois você só segue repetindo, e ele rende tanto que na primeira carreira você já ganha essa altura toda aqui de quatro a cinco centímetros. Eu tô trazendo ele aqui como sugestão pra gente fazer blusas e saídas de praia, inclusive eu tô na dúvida se gravo passo a passo de uma blusa ou de uma saída de praia pra vocês com esse ponto aqui. Se você puder me ajudar, escreva aqui nos comentários a palavra blusa, se você prefere blusa, e a palavra saída, se você prefere saída de praia. Eu tô trazendo esse ponto como sugestão pra gente fazer vestuário, porque é o nosso foco aqui no canal, mas caso você queira, dá pra você fazer qualquer outra peça com esse ponto aqui. Dá pra fazer manta, toalha de mesa, tapete, almofada, o que a sua criatividade mandar. Pra fazer essa amostra junto com vocês eu vou utilizar a linha Charme, vou deixar a numeração dessa cor aqui na descrição pra você, e agulha para crochê número 3,5. E esse ponto que vamos aprender a fazer hoje, ele é múltiplo de 8 pontos altos mais 1. Então, você precisa primeiro definir o comprimento que você quer fazer a sua peça, e aí você vai contando os seus pontos de 8 em 8, e no final você acrescenta mais 1 ponto alto. E pra iniciar essa amostra que eu vou fazer junto com vocês, eu vou fazer aqui um total de 32 correntinhas. Então, eu fiz aqui 32 correntinhas, eu tenho aqui uma quantidade múltipla de 8, agora eu vou acrescentar mais 1 correntinha. Então, eu tenho aqui 33 correntinhas, porque eu tenho uma quantidade múltipla de 8, e depois eu acrescentei mais 1 correntinha. Eu quero ficar com 33 pontos altos, e pra eu ficar com esses 33 pontos altos, eu vou fazer aqui mais 1 correntinha. Laço o fio, conto aqui 1, 2, na terceira correntinha eu vou inserir a minha agulha e faço 1 ponto alto. Aqui na próxima correntinha eu faço 1 ponto alto. Mais 1 ponto alto aqui na correntinha seguinte. E eu vou seguir fazendo 1 ponto alto pra cada correntinha até chegar no final desse cordão. Chegando aqui no finalzinho, eu vou inserir a minha agulha nessa última correntinha aqui, e faço 1 ponto alto. Então, eu fiquei aqui nessa amostra com um total de 33 pontos altos, contando com essa parte que vira aqui, eu tenho um total de 33 pontos altos. E pra eu ficar com essa quantidade de 33 pontos altos, eu fiz 34 correntinhas. O importante é que no final das contas, você tenha essa primeira carreira com uma quantidade múltipla de 8 e mais 1 ponto alto. Agora eu vou virar o trabalho. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Agora laço o fio na agulha, nesse ponto aqui eu insiro a minha agulha, laço o fio e trago. Fico com essas 3 laçadinhas na agulha, laço o fio e tiro apenas 1. Agora laço o fio e tiro 2, laço o fio e tiro 2. Eu fiz um ponto alto alongado aqui, laço o fio, aqui no próximo ponto eu insiro a agulha, laço o fio e trago aqui pra frente. Fico novamente com essas 3 laçadinhas na agulha, laço o fio, tiro apenas 1 laçada, agora tiro 2 e agora tiro 2. Fiz mais um ponto alto alongado aqui, no próximo ponto eu faço a mesma coisa. Laço o fio, trago aqui pra frente, laço o fio e tiro apenas 1 laçada da agulha, laço o fio e tiro 2 laçadas, laço o fio e tiro 2 laçadas. Fiquei com esses 4 pontos altos alongados aqui, porque essas correntinhas que faço aqui no começo, elas já equivalem a 1 ponto alto alongado. Agora eu vou fazer aqui um total de 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora eu laço o fio na agulha, pulo 1 ponto alto de base, no próximo ponto eu insiro a minha agulha, laço o fio e trago, fico com essas 3 laçadinhas na agulha, laço o fio e tiro apenas 1 laçada, laço o fio e tiro 2 laçadas, laço o fio e tiro 3 laçadas, fazendo 1 ponto alto alongado aqui. Laço o fio, laço o fio e faço mais 1 ponto alto alongado, no ponto seguinte insiro a minha agulha e faço mais 1 ponto alto alongado, fica desse jeito aqui. Agora eu vou fazer novamente 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Laço o fio na agulha, pulo 1 ponto alto de base, aqui no próximo ponto eu vou fazer 1 ponto alto alongado, tirando apenas 1 laçadinha da agulha, depois tiro 2 e depois tiro mais 2. Aqui no próximo ponto eu insiro a agulha, laço o fio e trago, tiro apenas 1 laçada, tiro 2 e tiro 2. No próximo ponto eu faço mais 1 ponto alto alongado, tirando 1 laçada, depois 2 e depois mais 2. Finalizei aqui mais esse bloco de 3 pontos altos, observa que eu só faço 4 pontos altos aqui no início, sigo fazendo blocos de 3 pontos altos intercalados por 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Laço o fio na agulha, aqui no próximo ponto insiro a minha agulha e faço 1 ponto alto alongado, 1 ponto. Fica desse jeito aqui, laço o fio na agulha, pulo 1 ponto alto de base e no ponto seguinte eu faço 1 ponto alto alongado. Faço mais 1 ponto alto alongado aqui no próximo ponto. E 1 ponto alto alongado aqui no ponto seguinte. Agora faço 10 correntinhas. Pulo 1 ponto alto de base, no ponto seguinte eu faço 1 ponto alto alongado, mais 1 ponto alto alongado aqui no próximo ponto. E 1 ponto alto alongado aqui no ponto seguinte. Faço 10 correntinhas. Laço o fio na agulha, pulo 1 ponto de base, aqui no próximo ponto eu faço 1 ponto alto alongado. E eu vou fazer aqui 1 ponto alto alongado, fazendo 1 ponto alto alongado, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Laço o fio na agulha, pulo 1 ponto de base, aqui no próximo ponto eu faço 1 ponto alto alongado. Mais 1 ponto alto alongado aqui no próximo ponto. 1 ponto alto alongado nesse penúltimo ponto aqui. E aqui no final eu vou fazer mais 1 ponto alto alongado, descendo esse último ponto aqui, que foi feito por aquelas correntinhas. Eu vou inserir a minha agulha no topo dele e faço 1 ponto alto alongado aqui. Então, só faço 1 bloco de 4 pontos altos alongados aqui no final e aqui no início. Aqui no meio eu sempre faço 1 bloco de apenas 3 pontos altos alongados. E essa primeira carreira fica desse jeito aqui. Agora eu vou virar o trabalho, vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Agora eu venho nessas correntinhas aqui e eu vou fazer aqui um bloco de 3 pontos altos alongados. 1, 2, 3. Fica desse jeito aqui. Faço 1 correntinha de separação, laço o fio na agulha, venho aqui onde tenho essas correntinhas e vou fazer mais um bloco de 3 pontos altos alongados. 1 ponto alto alongado, 2 e 3. Faço 1 correntinha de separação, laço o fio na agulha, aqui nesse espaço eu vou fazer mais um bloco de 3 pontos altos alongados. 1 correntinha de separação, 1 bloco de 3 pontos altos alongados aqui, nesse arco de correntinhas. 1 correntinha de separação, 1 bloco de 3 pontos altos alongados aqui, nesse próximo arco de correntinhas. 1 correntinha de separação, mais um bloco de 3 pontos altos aqui nesse arco. 1 correntinha de separação, 1 bloco de 3 pontos altos aqui, nesse arco de correntinhas. 1 correntinha de separação, agora laço o fio na agulha, 1, 2, 3, 4 vezes, insiro a minha agulha no topo desse primeiro ponto aqui, laço o fio, trago aqui pra frente. Após a primeira laçada, eu tiro apenas uma laçadinha, agora eu vou tirar de duas em duas, tirei aqui uma etapa, duas, três, quatro, cinco e seis. Fica desse jeito aqui. Agora eu vou virar o trabalho, faço uma correntinha, aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos baixos. Desse jeito aqui. Aqui nesse próximo ponto eu faço um ponto baixo, um ponto baixo aqui no ponto seguinte e mais um ponto baixo aqui nesse ponto. Aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Tenho mais esse bloco de 3 pontos altos alongados aqui, vou fazer um ponto baixo pra cada um desses pontos aqui. Aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo, tenho mais esse bloco de 3 pontos altos alongados aqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada um desses pontos aqui. Aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo e eu vou seguir desse jeito, onde tem ponto alto alongado eu faço ponto baixo e onde tem espaço eu faço um ponto baixo. Chegando aqui no finalzinho eu faço um ponto baixo nesse último ponto alto alongado aqui, aqui nesse espaço eu vou fazer dois pontos baixos, agora eu vou inserir a minha agulha aqui na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. Eu finalizo aqui com três pontos baixos da mesma forma que eu inicio aqui, porque eu faço uma correntinha que equivale a um ponto baixo e depois eu faço dois pontos baixos aqui nesse espaço. E fica desse jeito aqui, agora eu vou virar o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio na agulha, nesse próximo ponto aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. Agora eu faço um ponto alto alongado aqui nesse próximo ponto e mais um ponto alto alongado aqui. Agora eu vou fazer dez correntinhas, laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto alongado, no ponto seguinte eu faço um ponto alto alongado. E aqui no próximo ponto mais um ponto alto alongado, fica desse jeito aqui, observa que eu já tô repetindo essa carreira. Agora eu vou fazer mais dez correntinhas. Pulo um ponto de base e agora eu vou fazer uma sequência de três pontos altos alongados. Faço novamente dez correntinhas. E vou fazer aqui mais um bloco de três pontos altos alongados, sempre fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. Agora faço mais dez correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto alongado e faço aqui uma sequência de três pontos altos alongados, fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. E eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui. Chegando aqui no final, fiz aqui esse bloco de três pontos altos alongados, agora eu pulo um ponto alto alongado de base, nesse próximo ponto aqui eu faço um ponto alto alongado, mais um ponto alto alongado aqui nesse próximo ponto. E aqui nessa correntinha que equivale a um ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto alongado. Fica desse jeito aqui, agora eu vou virar o trabalho e eu vou repetir essa carreira aqui, eu vou fazer nove correntinhas. Feito as nove correntinhas, eu laço o fio, venho nesse espaço aqui e vou fazer um bloco de três pontos altos alongados, todos juntos aqui. Laço o fio, venho nesse espaço aqui e faço mais um bloco de três pontos altos alongados. Agora faço uma correntinha, laço o fio na agulha, nesse espaço aqui eu faço mais um bloco de três pontos altos alongados. Uma correntinha e eu sigo fazendo os pontos desse jeito até chegar aqui no final. Fiz aqui no final, fiz aqui esse bloco de três pontos altos alongados, faço uma correntinha. Agora laço o fio na agulha uma vez, duas, três, quatro vezes. Insiro a minha agulha aqui no topo desse último ponto, laço o fio, trago aqui pra frente, agora eu vou tirar as laçadas da agulha em seis etapas. Primeiro eu tiro apenas uma laçada, agora eu vou tirar de duas em duas. Fica desse jeito aqui, agora eu vou virar o trabalho, faço uma correntinha que equivale a um ponto baixo, nesse espaço aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui no topo desse ponto eu faço um ponto baixo, no próximo ponto aqui eu faço um ponto baixo, aqui no próximo ponto eu faço um ponto baixo, dentro desse espaço aqui eu faço um ponto baixo. Agora sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto alongado de base, e um ponto baixo pra cada espaço entre um bloco e outro. E eu sigo fazendo os pontos baixos assim até chegar aqui. Chegando aqui no final eu faço um ponto baixo pra cada ponto desse bloco aqui de pontos altos alongados, aqui nesse espaço eu faço dois pontos baixos. E aqui na próxima correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Observa que esse padrão é construído pela repetição dessa carreira, dessa e dessa aqui, então eu tenho uma, duas, três carreiras que formam esse padrão. Eu fiz aqui uma vez e depois eu repeti novamente, uma, duas e três carreiras. E aí você só segue repetindo esse padrão até atingir o comprimento que você deseja. E aí E aí